Quando você muda, o mundo muda com você. Administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, farmácia, medicina veterinária, nutrição, pedagogia, psicologia e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Vestibular Imepac 2018 Provas 2 de dezembro. Inscreva-se no imepac.edu.br Imepac Araguari. Construindo conhecimento, mudando seu mundo. Obrigado.